Música Boa tarde amigos, estamos começando mais um ponto a ponto Começar mandando um grande abraço a vocês A gente conversou bastante essa semana pelo Chata Redemir Espírita E já entramos um pouquinho na nossa conversa de hoje É um assunto um tanto delicado Todos nós conhecemos ou vivenciamos o problema da depressão Conhecemos alguém que vivencia Então eu acho importante a gente conversar sobre o assunto Esclarecer, tirar as nossas dúvidas E como sempre a participação de vocês é fundamental Então convidar a todos que nos assistem pela Redemir Espírita TVC e Rádio Fraternidade Para participar dessa conversa conosco Nosso amigo Carlos Henrique está nos acompanhando nessa conversa aí E vai interagir com vocês e comigo aqui Para falar sobre esse assunto nós temos o nosso já conhecido convidado Estreou o nosso programa, inaugurou o nosso programa Islã Nascimento Médico E presidente da Associação Médico Espírita Paraibano Então a gente chamou uma pessoa da área E principalmente alguém que conhece os dois lados A parte científica e a parte doutrinária Para que a gente possa entender melhor Tudo que permeia, tudo que envolve a depressão Para que a gente possa entender e sofre desse mal E evitar, se possível Então, Islã, primeiro agradecendo a sua presença Sempre maravilhosa por conosco E eu queria que para começar você explicasse para a gente O que é a depressão Para que a gente tenha uma linha clara Porque às vezes as pessoas são um pouco melancólicas É uma tristeza Mas não se sabe a fundo Aonde essa tristeza ou essa tristeza se transformou em depressão Então, vamos esclarecer melhor o que vem a ser a depressão Boa tarde a todos É uma alegria que a gente volta ao programa Dizer que é com satisfação que a Associação Médico Espírita Gosta de contribuir com esses temas Porque faz parte do seu principal objetivo Que é trabalhar essas questões Então, é importante que a gente diga aqui Falar de depressão Primeiramente, para mim, eu não sou psiquiatra Eu não sou psicólogo Aparecer a todos os ouvintes e assistintes aí Do nosso programa, né? Então, a gente faz algum esforço Claro, como médico A gente já entende A gente conduz com a depressão Porque a depressão Ela não insubilita O consultório do psiquiatra Nem do psicólogo Todos os médicos abidenciam Todo o indismo Vai discutir isso no passado Na nossa discussão hoje Por afetar outras doenças E ser afetado por outras doenças também Então, foi boa a sua pergunta A gente começar essa conversa De uma forma esclarecedora Para desmistificar algumas coisas E esclarecer outras Primeiro assim Depressão 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 se fala Que é o grande mal do século E todo mundo fala sobre depressão Muitos até Sem conhecimento tão grande do assunto Dizem Fulano tem depressão E se crânio também está Porque está triste Estou achando ele meio deprimido Mas a gente tem que saber que Tristeza e depressão São coisas Que Alguns momentos São a mesma coisa Mas nem sempre Então, por definição A depressão é o mais profundo É um transtorno mental Então é uma doença Não significa que é uma doença Porque quando a gente fala Em doenças psicológicas e psiquiátricas O cérebro A gente fala em transtorno Porque é um pouco diferente Esses transtornos mentais Que é um transtorno mental Que é É diferente da tristeza Então Vamos começar pelo mais simples Porque a tristeza Seria aquela Aquela sensação de Né De Perda de ânimo Da vida É Algo lhe afetou Por exemplo A perda de um momento Querido Por morte Né Após desencarnar É natural Que a gente fique triste Então a tristeza Está relacionada Sempre com a perda Uma perda de um ser Que a gente consegue ver Ou Uma característica nossa Que não agrada Por exemplo Eu sou triste Porque eu fiz aquilo Ou aquilo Ou alguém fez aquilo comigo Então eu deixo a gente triste É uma reação Natural Né Então a característica da tristeza Seria essa Ser Tem um pra Tem um momento De começar Geralmente Reconhecido A causa Ou não Você pode saber O que causou A sua tristeza Ou E tem Um limite De tempo Não pode Perdurar Por muito tempo E nem atrapalhar Sua vida Definitivamente Já a depressão Não Tem a tristeza No meio Mas Ela É Ela Não tem aquele limite Ela continua Você perdeu Você perdeu O seu inquirinho Mas você continua triste Por dois Três Quatro Mesos Um ano Triste Sem vontade De viver Isso já se caracteriza Uma depressão Então Quando a gente olhar Para uma pessoa triste Toma muito cuidado De dizer Que ela está Deprimida Na realidade Ela está triste E aí A gente pode conversar Um pouquinho mais Sobre tristeza Porque é interessante A tristeza Ela é Importante Dentro da nossa Realidade Atual Então é importante A gente aproveitar A tristeza Engraçado você comentar E se diferenciar Porque muitas vezes A gente não usa mais A palavra tristeza A depressão Já começa Ah, falando Você para uma situação Significa Deprimir Não está triste Está deprimido Então A gente tem que entender Que a tristeza ainda existe A depressão Não a substitui Ela Digamos que é uma característica Da depressão Podemos entender assim? Podemos dizer que é assim É um sintoma Muito embora a depressão Também possa ser um sintoma Mas aí Tira um sintoma Como eu disse Uma tristeza longa No meio Normal leigo A gente pode falar Não Estou deprimido Mas Se você for pegar A pé da leiga Você tem que usar O termo tristeza A depressão É algo mais duradouro Pode até ser um sintoma Para a gente entender melhor Assim Para quem vivencia Digamos A tristeza Eu acredito que você Conseguir em alguns momentos Quando você está triste Como está contribuindo A vida As mães Conseguir ver graça Em alguma coisa O depressivo Normal não consegue Mas ou menos Ela é permanente É um tempo mais duradouro Não permanente Eu diria Mas duradouro Pode não ser permanente Pode ter a cura Ou remissão Do sintoma É duradouro E a intensidade É muito maior A tristeza Ela tem uma intensidade Pode até ser um pouco forte E estar um pouco mais triste Naquele dia Mas ela Tenta melhorar Pode até ser forte A depressão é muito mais intensa E tem aquela questão Da cronicidade A duração E tem uma coisa interessante Também No termo depressão Usa-se depressão Para englobar A grande maioria Das doenças mentais Por exemplo Existe uma pessoa Esquizofrênica Na família É um psicólogo E é muito mais aceitável Socialmente Sem dizer que ele está Com depressão E não dizer que ele está Psicótico Ou esquizofrênico Socialmente a depressão É bem aceita Então por isso que a gente acha Que tem muito mais depressão Do que ele realmente tem Essa é a impressão que dá De fato a depressão Ela vem aumentando Sempre existiu Existe relato Inclusive na Bíblia Que o rei Saul Ele teve momentos de depressão Tristeza De melancolia Certo A gente ficou ver Grandes escritores do mundo Por exemplo Galan, Poi Eu lembro o Beethoven O Tchaikovsky Mark Twain Aqueles escritores Que usaram a tristeza Para fazer parte da sua obra Eles tinham esse componente Um pouco depressivo Então personalidade depressiva Mais triste Menos feliz E aí É uma coisa Que já vem na sociedade Mas A gente pode discutir Eu acho que a gente pode Falando com isso depois Quais os motivos Que hoje A sociedade Ela 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 Tem As pessoas Na sociedade atual Mais ansiosa Tem aumentado A sensibilidade De depressão Tem aquela Que ela aumenta Não só pelo aumento Da idade Porque sabe que os idosos Têm uma tendência maior De ter depressão No final da vida Eu queria perguntar agora Em que fase da vida Existem Essas tendências Maiores Para a gente Se deprimir Então É dito Que qualquer idade Da nossa vida A gente pode ter depressão Uma criança pode ter depressão Pode ter Então existe Inclusive Um termo Chamado Distimia Que é aquela Filocacionalidade Mais triste Aí você vê Uma criança Que não fala muito Que não gosta De não sorrir muito Mais tímida Ah Porque ela é tímida Mas eu não sorri Então Não vou dizer que todas São assim Pode ter a personalidade Mas que ainda realmente Pensa mais quieta Mas que tem A emoção Já que a depressão E a tristeza São sintomas Do emotivo A emoção Nela É mais arrefecida A criança Pode já Desenvolver E isso vai ser Um sinal Que no futuro Ela pode ser Um depressivo Com a idade No embate da vida Nos adultos jovens Geralmente É Refletos Ou de fatores Endógenos Ou seja Características Hereditárias Ou problemas No dia a dia Perder o emprego Aí você já tem Aquela tendência Endógena Que a gente vai poder falar Eu estou um pouco Também nisso aí Mas O que é que vem De dentro da gente Para causar depressão Fatores externos Que estão causando Depressão na gente Ou tristeza E essa tristeza Não pode levar A depressão Perder o emprego Separação Morte de um ente Perdas muito grandes Se a gente não reage Aí Nessa vida adulta Acaba levando Ao desenvolvimento De depressão E na terceira idade Na parte dos idosos Devido também A menor atividade social Atrofia natural Que acontece nos órgãos Na vida da pessoa Há uma tendência maior A ter A depressão mesmo Depressão do idoso E aí é um fator E aí é um fator De limitação Nessa idade É porque Há limitações físicas A sensação Que não é mais produtiva Então tem todo um contexto Que influencia Exatamente Então cabe uma atenção maior Maior aos idosos É uma atenção maior E a gente tem que ficar Sempre alerta Porque às vezes A depressão Ela não se apresenta Só com Aquele quadro de tristeza Você pode ver Uma pessoa deprimida Que ela tem Não está triste Mas vamos para uma festa Não, não quero ir Quero ficar aqui Dentro do meu livrozinho Vamos conversar com o fulano Então um afastamento social Isso já é um vício E é um dos sintomas Da depressão Desmotivação Para fazer o que gostava Antes de fazer Ver uma leitura Assistir um filme Então esses já são os sinais Então nem sempre A gente vai ver A depressão associada Só com o tristeza É um sintoma importante Mas não é algum Tem vários outros A gente vê que a depressão É crescente Como você nos falou Desde os Da construção da Bíblia Das histórias jurídicas Já vem registro De depressão ali Mas a gente vê Uma crescente Até como a gente disse Ela vai se mais aceitar Não sei se por que Ela está Encobrindo Todas vezes Mas a gente vê Um crescente Uma depressão E principalmente Em países Que estão em desenvolvimento Ou são desenvolvidos A gente vê O que é se estranhar Porque se estão se desenvolvendo Ou se desenvolvidas Existe uma qualidade De vida melhor Então Existe esse contraponto Então por que Esse crescimento Da depressão? Olha Existem várias teorias Para explicar isso É comum a gente dizer Que a sociedade Atual E é de fato Isso Ela é muito mais Utilitarista Há conceitos Das sociedades antigas Que não Convivem mais Conosco Por exemplo Falando em tristeza Se você encontra Algum amigo Seu triste Qual é a reação Que a gente tem? Geralmente A gente vai lá Vamos sair daqui Vamos para uma festa Ou se viver Vamos beber Vai ter aqueles hábitos Tenta fugir da tristeza Então a tristeza É tido como Um sintoma Que tem que ser Compatido A todo momento Mas não se pergunta Por que está triste? Por que é a razão Da sua tristeza? E aí Na sociedade Que temos aqui A gente não trabalha O motivo A causa E aí você deixa de lado Toma Como componente Toma uma reação Ou de negação Infantil De Ah, esquecer Não quero ficar assim não É bom até às vezes Algumas vezes fazer isso Mas Se aquilo está prejudicando você E você continua Pela sensação de tristeza Você tem que saber qual o motivo Então Nós Ocidentais Atuais Na sociedade atual Ela é muito influenciada Pelo que pensa o Ocidente Não se dá Ao trabalho De trabalhar Dentro de si A tristeza Os chineses Eles dizem que É um dos sintomas Uma das emoções Que nós temos É a tristeza Tem alegria Raiva São cinco Aqueles que sintam Emoções que nós temos E a tristeza é uma delas E é uma energia A tristeza E a tristeza Como energia Ela tem que ser Ela entra No nosso organismo Falam assim o chinês E para que ela saia Ela tem que deixar Algo de bom Ou trazer uma transformação Então se você não trabalha Aquilo e vai guardando E a tristeza E aquela causa Vai avalmando Você avalmando E você vai Aquela tristeza Vai tomando Aquela causa Vai tomando Crescente Vai chegar um momento Que você não suporta É você desala E aí vem um fator Por exemplo Já disse os exemplos Perde um familiar Perde um emprego Aí de repente Você Cai E não tem força Para trabalhar Porque você não aprendeu A lidar com a tristeza Não aprendeu A treinar Dentro de si A energia E a força necessária E nem as maneiras De se livrar Da tristeza Patológica Para vencer Isso Caralho Então A sociedade atual Leva muito a isso A esse embate Além de outras questões Se a gente for falar Fatores estressantes São maiores Na sociedade atual São muito maiores Que são fatores estressantes Que estão a todo momento Combardeando a gente Ansiedade Ansiedade É o celular O whatsapp É o facebook Toda aquela infinidade De coisas que nós temos Para nos entender Que nos deixam ansiosos Será que responder Uma mensagem imediatamente E tem que ficar olhando Isso A ansiedade É um fator Que leva também A diminuir A sua resposta À tristeza O seu organismo Começa a perder Aquela energia O fluido vital O fluido vital Adiantando um pouquinho Da parte espiritual Você vai perdendo energia E vai tendo menos força Para superar Quando realmente for preciso É uma pergunta Que a ansiedade Não autoritariamente Vai desenvolver a depressão Naquele caso Que eu contei A distimia A criança Quando ela Já precisa Assinar a depressão Ela tem Componentes biológicos Dentro do organismo dela Que a gente sabe Que também O componente espiritual Por trás Está influenciando Porque o biológico Ele é Secundário Ao espírito O espírito É quem manda No biológico Então o espírito Tem tendências De depressão O organismo dele Já se responde Daquele jeito Porque a criança Já nasce Aquela tristeza natural Agora a ansiedade Na criança Ela pode ser Um fator mínimo Claro que influencia Mas não é importante Tem que estar Atendo aos outros Detais Que podem estar Procedendo Nessa criança Nessa criança Porque é mais Isso é mais incomum É mais incomum Que a criança Se deprimida Geralmente quando a doença É muito mais Associada Com outras Inclusive outras Dências psicológicas Neurose Psicose É um esquizofrenico Que pode estar Subindo Naquele momento E são muito mais Intenses Que a gente sabe São doenças Cármicas Muito mais pesadas A nossa amiga Marilinha Ela perguntou o seguinte Que ela está dizendo Se a perda Da audição E os medicamentos Como o copicó Durante um longo período Pode causar depressão Então É um ponto Que a gente queria Tratar A gente já pode Adiantar A depressão Ela 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 tem uma relação Com cachorros mentais Mas com componentes Orgânicos Com doenças Por exemplo Quem tem depressão Tem mais tendência A ter doenças Cardiovasculares Diabéticas Pacientes E o contrário Pacientes diabéticos Com a depressão Tem maiores dificuldades Do tratamento Isso já é provado Pacientes que Tenham câncer Especificamente Câncer de mama Que tem depressão Eles tem mais Dificuldade Para se curar E tem Sofrem mais Com a doença Então essa relação Doença orgânica E depressão É muito íntima Então qualquer doença Ela pode responder Dependendo da sua reação Eu posso ter Por exemplo Vamos falar Uma tuberculose Qualquer doença Uma tuberculose Aquilo me machucou Por dentro E me deixou triste Olha Eu perdi o que? Uma vez Perdi Perdi A minha saúde Perdi Minha capacidade De respirar bem Isso me deixa triste Não reagir bem Eu posso entrar No processo de depressão Então existe Uma relação íntima De qualquer doença Com a depressão Qualquer doença Ela pode De acordo com A sua predisposição Mental Desencarnar O processo de depressão E a depressão Ela está relacionada Diretamente Com doenças orgânicas Diapetes Desperdovasculares Doenças Ochoarticulares A gente sabe Que tem essa relação Por exemplo Falando Em influência do meio É sabido Que a depressão É mais intensa Nas épocas frias E chuvosas Até isso É influenciado Por exemplo O sol Ele A luz Ele influencia A nossa emotividade E então É sabido Que em países Onde tem mais frio E é mais chuvoso A depressão É mais intensa Por incrível que pareça Existem terapias Usando a luz Para tratamento Da depressão Fototerapia Aplicar a luz Na visão da pessoa Para ela Estimular O hipotálogo Dela Através da pineal Através da pineal Libera Hormônios Que melhoram A serotonina Que é a substância Geralmente envolvida A serotonina E a adrenalina E a noradrenalina Envolvidas com o processo De ativismo Falando biologicamente Quando cai o nível De serotonina No nosso organismo E a noradrenalina A depressão Tem uma maior tendência A a serotonina Eu acho Que em relação Com isso que você está falando Como é que a gente pode Analisar a depressão Do ponto de vista Médico Humanístico E espiritual É fazer uma Uma visão bem geral Como quem está falando São três aspectos Todos estão Intimamente implicados Médico Espiritual E humanístico Porque a depressão Ela Ela Reflete Na realidade Uma visão Que o próprio ser humano Tem Da Da sua realidade Nós da associação Médico-espírita Nós temos o ser humano E o espiritismo De uma forma Claro Nós temos o ser humano Como um ser Trino Um ser biológico A gente tem o corpo físico Nós temos Somos seres espirituais Nós temos um ser Divino Claro que todos os três são divinos Mas um ser que não se Não se esvai com a morte Que é o ser espiritual E temos o nosso Pé-espírito Que é o Intermediário Entre o corpo biológico E o ser espiritual Então qualquer doença Que nós vamos observarmos Aqui na Terra Ela tem uma relação íntima Com o principal Desses três seres Que é o ser espiritual Que está intimamente relacionado Com o seu Com a sua evolução Com a sua aprendizagem Com os seus conhecimentos E com a sua forma De conseguir As habilidades Para se evoluir Para viver aqui na Terra Então seres mais evoluídos Mais habilitados A gente pode falar De conhecimento mesmo Conhecimento Tanto moral Quanto científico Intelectual Quanto mais habilitado Esse ser for Mais ele se defende De qualquer patologia De qualquer patologia Então a compreensão Da realidade Nossa Humana Aqui na Terra Sabemos que nós temos Que nós somos Destinação divina Desde divina Destinação A sublimação Perfeita Faz com que nós Compreendamos Que é importante Desenvolvermos Intimamente Os nossos conhecimentos As nossas habilidades Para morais E intelectuais Tendo essa noção A gente O ser humano Ele pode Ser capaz De superar Né Seja Numa vida atual Ou Trabalhar Para preparar Para preparar Para uma vida Posterior Mesmo com depressão Nessa vida Para uma habilidade De que não Que a depressão Não seja uma realidade Desde que Aprenda a conviver Com as suas capacidades Espirituais Superiores Eu não sei se consegui Redundar Porque são três aspectos Que a gente consegue Para pegar o que há em comum Entre as três características Médica Humanística E espiritual A gente consegue Pela visão Da associação médica e espírita Que é a visão espírita A gente poderia resumir Isso Para a gente A gente pode Destinchar A gente tem Perguntas aqui Dos nossos internados A Michele Mariano Que é o seguinte Por que há uns depressivos Não possuem a noção Da sua condição Isolamento Motivação Ou não aceitam Diagnóstico E tratamento Olha Quando a gente Se encontra doente E o transtorno Da depressão É uma doença Com características Que mexem com a mente Com o pensamento Vamos fazer uma experiência Aqui Vamos pensar Todo mundo aqui Já ficou triste Aquele momento de tristeza Pense na tristeza Mais triste Que você já teve E chega alguém Muito alegre Perto de você E diz assim Vamos para uma festa Aí você diz o mesmo Claro que não Você não vai Morreu Um parente meu Então você está naquela De Vamos dizer Curtir um pouco Aquela tristeza Como se fosse uma coisa Eu sabe Nível luto Nível luto Né Então você E Você está sofrendo E está gostando de sofrer Ninguém gosta de sofrer Vamos dizer assim Né Você está Envolvido naquele ambiente Naquele pensamento De Aqui está bom Né Até ficar aqui quietinho Então é difícil Você convencer Muitas vezes A tratar Então é um índice alto De Abandono De tratamento Porque os resultados Não são imediatos Não existe a pílula Mágica Tomou o remédio Ficou bom Ficou rosto Por exemplo Mesmo os medicamentos melhores Para terem respostas Adequadas A gente fala Em semanas E meses Então Às vezes É a gente vê muito Alguns pacientes Usam Antidepressivos Medicamentos E ele diz Ó doutor Faz um mês Que eu estou usando E não estou sentindo Nenhuma melhora não E não vai sentir Nenhuma melhora Porque a melhora é gradual Isso a gente está falando Em aspecto biológico Então imagina Mudar a cabeça De uma pessoa Você acha que um mês Consegue né Então Ela Você Faz Ah vamos Fazer uma terapia Com um psicólogo Uma psicoterapia Começa Conversa Mas eu Não estou com vontade De sair de casa Para ir para o psicólogo Me falta a consulta Psiquiátrica Psicológica Tem que tomar aquele remédio Se não tiver alguém lá ajudando Não Não quer atuar Não vai resolver Não vou tomar mais Então vai ao início De desistência Certo E outra coisa Uma incidência Muito relevante Associação Como o suicídio A maioria Não Tenta suicídio Mas uma porcentagem Mais de 10% Já tentaram suicídio Depressivo Mas até O problema Já pensou Pensou A estatística Fala mais de 80% Então quando tiver Um depressivo A gente precisa de ajudar Dar o remédio Inclusive conversar Sobre o suicídio Não tenha medo De falar de suicídio Perante o depressivo Porque Tenha certeza Ou ele pensou Ou ele vai pensar E ele fica com ele Aqui dentro Então Não vai aumentar A incidência de suicídio Se você falar sobre isso Porque não há ideia Todo mundo aqui sabe É a possibilidade do suicídio Se você passou a frente demais E quer fugir daquele sofrimento Uma das possibilidades Que o depressivo Pensa É no suicídio Um pensamento infeliz Por conta de não conhecer As consequências Mas ele pensa Tá certo? Então É uma lenda Que a gente poderia deixar Também aqui Para a gente estar sempre Com o depressivo Não deixar É aquele recurso Na insistência Ser caridoso Preservando a sua individualidade A sua vontade Mas ficar de hoje Ser caridoso E amoroso Isso é uma caridade enorme Que estamos fazendo No homem do ser Que está em grande sofrimento Grande sofrimento E a gente Não pode julgar Essa questão A depressão Quem já passou Sabe como é difícil Ninguém pode julgar O que está O que está sentindo Realmente É uma intensidade Os relatos São De muita dor É uma dor mental Uma dor Da alma Da pessoa Alguns dizem A chegada Tem dor física Tem dor física Em relação Com o biológico A negação Hoje Com a Neuroimagem Pode fazer Um pequeno Adendo Neuroimagem É uma ciência Que estuda o cérebro Através de Tomografias E ressonâncias Então ele estuda o cérebro E vê em que As regiões Que envolvidas Com a depressão Elas estão muito relacionadas Com a ansiedade E o estresse Então hoje Mais e mais A gente está estudando A questão Da depressão Com relação A esse aspecto Que é o estresse E ansiedade São regiões Muito semelhantes E as substâncias Que estão envolvidas Com a depressão No cérebro O cérebro Em vários substâncias A serotonina E a adrenalina Estão em nível Mais baixo Muitas vezes O estresse É que as estresses Faz Aumenta a adrenalina E o organismo Quer se proteger Para se proteger Ele começa a responder Menos a adrenalina Então começam a cair Os níveis de adrenalina Que dão O estímulo para a gente acordar O estímulo para fazer Uma coisa ou outra Inclusive o tratamento Hoje é basicamente Nesses remédios Adrenalina Adrenalina E serotonina Quero também Para o seu Sobre o tratamento Você fala O tratamento E o tratamento espiritual Olha O tratamento espiritual Qual é a terapêutica A gente se baseia Na terapêutica Espírita Clássica Que Se baseia Basicamente No tratamento Do ser espiritual E no pé espírito Do indivíduo Então A gente fala Que o espiritismo É um É um dizendo Do indivíduo Que o espiritismo Não trata o corpo Mas trata a alma E tratar a alma É tratar O pé espírito E o espírito Quais são as terapias Que nós preconizamos Para a depressão A tentativa De mudar O perfil mental Daquilo que vive As leituras Edificantes Livros Que coloquem O pensamento Sempre na realidade Em ponto a Deus É dito É dito que o depressivo Tem uma crença Menor em Deus Por não Não acreditar Pela sua vivência Por achar que A tristeza O mundo é tão triste Como é que pode Deu O mundo é tão triste Nesse Colocar Deus Como uma realidade Leituras edificantes A terapêutica magnética Que se baseia no passe E na água purificada Que podemos fazer Tanto no centro espírita Ou mesmo em casa Através da prece A prece E a meditação São terapias Que o espiritismo preconiza E a gente Tratar o espírito Como um remédio Que eu vou tomar aqui E ter muita paciência Também Porque é um tratamento lento Que requer A ajuda De quem está perto Preces e orações Para aqueles Que estão passando Por esse Por essa Essa é o problema Um dos mais perguntas De nossos amigos Aqui A amiga Nadinha Ela diz assim Que se isolou Por alguns anos E que apenas um ano Voltou ao convívio social Mas de forma virtual Que ela não consegue Fazer amizades Porque ela se apega Muito às pessoas E acaba sufocando Então ela não sabe O que fazer Vem até esse quadro O que a gente pode dizer Para a nossa amiga Ela não consegue Se apegar Com as pessoas Não Ela se apega Tanto Que sufoca As pessoas A gente A depressão É um É um É um Transtorno Da emotividade E a gente Está aprendendo A lidar Com as nossas emoções E nossos sentimentos Então o que eu posso Dizer para Nossa irmã É Assim O que eu conheço Que nós temos De muito nobre E valioso Que é a doutrina espírita Não sei se ela é espírita Não Não é Mas é uma Simpatizante Conheça as obras De Emmanuel As obras de Chico Xavier As leia Porque ensina muito E me ensina Todos nós espíritos Aprendemos muito Com lidar com nossos sentimentos E emoções A gente está aqui na terra Para aprender A lidar com nossos sentimentos A gente saiu De uma fase De que na evolução A gente não tinha Sentimento Era apenas Reativo Que eram as emoções E os sentimentos E o sentimento Mais novo Que é o amor Estamos aprendendo Ainda Então Há necessidade Que você aprenda A lidar com esses sentimentos Com as emoções Saber respeitar Um limite Do outro Não ser tão apegado Não ser Que chama Pegajoso Não sei se é o seu caso Mas se for Dar espaço Para os outros E para você Nem deixar Que tantas outras pessoas Interfiram no seu Serem E ter que ir tanto A vida dos outros Mas Ter O aconchego E ter o contato Íntimo com as pessoas É importante Mas saber os limites O que eu poderia dizer Seria isso Conhecendo pouco É bem superficial Poder falar do conselho A sua vida desse jeito Mas Se tivesse que dar Uma coisa Para você Eu diria Leia uma auto espírita Leia a via de luz Leia a conduta espírita Segundo André Luiz Se o chá vier Você vai ver Que você vai começar A trabalhar os sentimentos E suas emoções E seus sentimentos E Não sei se ela passou Por depressão Ela disse que tinha depressão Dá a entender que sim Se teve depressão O tratamento da depressão Ele tem que ser contínuo Ele não pode parar Inclusive Os psicólogos e psiquiatras Ele dizem que a cura É um termo assim Que fica no mundo Da Dependendo da causa Mas a grande maioria Porque sim Está sempre Se imatorando Existe uma revisão É como uma alfóloga Não está só É, está só Mas é uma Busca contínua Daquela sobriedade Exatamente Porque Se tiver outro fator Causal Ali Pode Pode cair em outro Perímetro de depressivo Então Não existe uma procura Definitiva É Eu não posso dizer Que não existe Em nunca nem sempre Mas É O que se fala Na psiquiatria É a remissão dos sintomas Mesmo usando os remédios Durante muitos anos A remissão completa É algo É O ideal Mas não é nem sempre É conseguido O que se diz Que tem remissão Quer dizer A ausência da doença Ou pelo menos A ausência dos sintomas É quando Desaparecem todos os sintomas Ou que se permanecem Apenas dois sintomas É engraçado Mesmo com dois sintomas Mas está sentindo bem E está ali Já foi Já é uma remissão Muito boa Então Mas claro que tem pessoas Que conseguem se libertar Porque muitas vezes São depressões reativas Teve um fator causal Livrou Entendeu Trabalhou Aquela fator causal Se trabalhou Uma mulher Você constatou Se libertar Eu não sei se é uma visão Muito velha minha Mas eu vejo Assim Eu acho que às vezes A nossa cobrança E a cobrança Do mundo Que hoje Todo mundo tem que estar Muito feliz Tem que estar muito satisfeito E às vezes Algumas coisas Me deixam muito felizes E satisfeitas Algumas coisas Você gostaria Que fosse diferente Agora às vezes A gente comete alguns erros E quando tem consciência Desses erros A gente tem a culpa Né Que nos acompanha E às vezes A gente não consegue Lutar com essa insatisfação Né Com Não estar feliz Né Como você manda aí Para o figurino Ou a gente não consegue Se libertar Dessa culpa Eu acho que 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 para a gente Falta o entendimento De que assim Não é que a gente vai Ter que conviver O resto da vida Com a culpa Com a infelicidade E com o sofrimento Eu acho que Às vezes Aquela culpa Aquele sofrimento É um sinal Que algo tem que ser mudado Sim Né Então E eu acho que No caso da depressão Depende muito Da postura nossa Né Como a nossa amiga falou Às vezes As pessoas não aceitam Completamente Mas você aceitá Olha Eu tenho um problema Sim Aí a gente vai ter que parar Se existe problema Quais são as soluções Que eu tenho para resolver Então eu acho que É por aí Eu acho que A nossa amiga Ela já identificou O problema dela Ela já identificou Ela viu que está se isolando Ela viu que tem Difícil de relacionamentos Ela viu que tem uma culpa Na vida dela Que tem um histórico Que a conduz para isso aí Mas eu acho que o primeiro passo É verdade Agora o segundo É buscar as soluções Com certeza E falando da terapeuta espírita Você vai encontrar Um cabedal De tratamento Terapeuta Agora lembrando sempre Que não abandonam O tratamento médico Não podemos Se for em algum lugar E aí chega assim Ah tem uma solução Mágica para a depressão É Esse remedinho Ou ela é essa É um passe É uma tal oração É muito difícil Eu acho que o tratamento médico É muito importante Não só porque eu sou médico Mas pelo que a gente observa De pacientes que abandonaram O tratamento Quando afunda Afunda mais ainda Então é importante isso Então é Essa questão da culpa É algo que percebe Nós sendo humanos ainda Não só com relação De afetar na depressão Mas com quase tudo Da nossa vivência E quando a gente Sabe que está errado Está culpado Está fazendo alguma coisa equivocada A gente tenta Se machucar E não toma A conduta correta Que é perceber Eu acho que a colega Já conseguiu fazer E perceber a doença E dizer O que é que eu posso fazer Para melhorar E não assim Ah Coitado de mim É culpado Eu sou assim Não tenho solução Não vou me entregar Não é uma conduta saudável Todas as condutas Têm solução Senão Deus não confiaria em nós Não nos teria prometido Que nós todos Estaríamos ao lado do Pai Um dia Desde o mais infeliz Desde o mais criminoso Que posso ter cometido Até os mais superiores Todos estarão ao lado De Deus Estariam em contato Com esse conhecimento É a felicidade Que é De gozar De você Da superioridade Do conhecimento Moral E intelectual Que é prometido Por Jesus Então Não nos culpemos Busquemos soluções Buscar soluções Saber onde é que está Diagnóstico Que é uma causa Tratamento Qual é É difícil Talvez seja Mas tem que mudar Alguma coisa Também tem que mudar Se não está ligado Desse jeito Tem que procurar Algum caminho Então E partir para resolver Vai ter recaído Algumas vezes Vai haver Vai precisar De tempo para isso Vai precisar Mas a persistência Tem de tempo Então Os persistentes Não é uma grande vantagem Em relação a isso Porque sabem Que tem que ir atrás Daquilo que é o correto Falando de tratamento O tratamento da depressão Ele não é Um tipo só de tratamento Não é só remédio Os melhores remédios Que existem São os antidepressivos Já falei um pouco Sobre eles Que inibem A captação da serotonina Ou seja A serotonina Ela não é captada E aí aumenta O nível de serotonina No cérebro E também A maior da realina Aumenta E isso dá uma sensação De bem-estar Melhora o sintoma É importante isso Mas também existe Terapia Para pessoas mais graves Para pessoas mais graves Por exemplo A elétrico-vulso-terapia Tem pessoas que não reagem Ao remédio E tem que levar Ao choque A psiquiatria ainda usa isso E é uma terapia Que não é medieval Porque eu já fiz Com anestesia geral E você dá como um choque Nas neurônios Da pessoa E tentar mudar o padrão De vibração De funcionamento deles Existe também Uma terapia Que eu falei Da fototerapia Que são tratamentos biológicos Desculpe Terapia que usa Magnetismo Aplicado No trânsito do crânio Tentando também mudar O perfil Desse Em deus Outra terapia Que é importantíssima Que é a psicoterapia A psicoterapia Principalmente Existem duas Existem várias vertentes De psicoterapia Psicanalítica Cognitivo-comportamental Transpessoal A que é mais Advogada Para o depressivo É a cognitivo-comportamental Se baseia em fatos específicos Você pega Eu tenho dificuldade Com aquela situação Vamos trabalhar Pensar naquela situação E ver formas Que a gente possa fazer A mesma coisa De uma forma diferente Aí você vai trabalhando Atitudes Atitudes E tem a transpessoal Essa Na parte da ciência É a mais aceitável Para a depressão E dar melhores resultados Porque tem mais trabalhos científicos Mostrando os resultados A transpessoal E a psicanalítica Não tem tanto trabalho Sobre isso Muito embora Seria o bem Atitudes também Outros tratamentos Como a homeopatia Com cultura Não existe Trabalhos científicos Trabalhos científicos Que provem isso E com relação Os tratamentos espirituais A ciência Não admite Não aceita Porque Muito embora Haja cada vez mais Trabalhos científicos Mostrando Mas a organização Mundial de saúde Ainda não coloca Num tratamento espiritual Mas a gente pode fazer Um joguinho aí Por exemplo Existem trabalhos científicos Que mostram Que quem tem espiritualidade Tem menos chance De ter depressão E quem tem depressão E tem uma religião Uma religiosidade É espiritualizada Eles melhoram mais Rápido E mais eficazmente Na depressão Então a gente vê Que a religiosidade A crença em Deus A crença num algo mais Do que a realidade material Ela faz diferença No tratamento A diferença é grande Então Ou uma Que eu passaria Com qualquer depressivo Seria Busquem a sua Religiosidade Qualquer que seja A sua Verterna Não só Espírita Qualquer uma Que leve você Para cima Para frente Para pensar Cada vez melhor Que faça Que você transformasse Em uma pessoa melhor Do que é hoje Então É isso que a gente Podia falar um pouco Sobre a terapia Maravilha Nós temos A pergunta Nossa amiga Neuza Gomes Que é de Santa Catarina Que ela fala Que uma criança Que não tem Pressão Nenhuma Nem no convívio Em família Nem no convívio Escolar Que não é De esboçar Reações Não é De sorrir De se alegrar Muito diferente Que perto da criança Essa criança Pode ser depressiva Ou ter outro Transtorno Não vamos Generalizar A característica Da personalidade É crianças Que são mais Repraídas Que gostam mais De ler Do conhecimento Mas ninguém sabe O que está No pensamento dela Mas há que se Prestar atenção O normal É o mais natural É a criança Que gosta de brincar Fazer amizades E a gente deve Estimular Qualquer criança Que tenha vontade Ou não Fazer amizades De se relacionar Com os familiares Com os primos Ter um contato social Que isso é saudável Para a mente Contato social É saudável Para a mente Mesmo que não seja Doença Não seja depressão Uma criança Que se retrai muito Estimular A ser social Bota ela Num jogo Num futebol Por exemplo Que é um jogo Que é obrigado A dividir Então Os pais Eles têm que Observar O comportamento Dos filhos Saber quais são Suas tendências E tentar Trabalhar É retraído Vamos trabalhar Para ele ser mais social É muito social É muito dado Também pode prejudicar Muito agitado Qualquer pessoa Maria vai com as outras Então você tenta Colocar uma coisa Que dá mais concentração Vamos jogar xadrez Estimular a leitura Para ficar um pouco Mais retraído Mais de perspectiva Então não dá Para se generalizar Só e observar É preciso um atendimento Para um profissional Da área Psicoterapeutas Psiquiátric Ou psicóloga Se há alguma suspeita Que está fazendo Sofrer a família E sente-se Que no futuro Vai trazer problema Para a criança Nada melhor Do que Uma avaliação Eu sou da opinião Que assim Não há um ser humano Na Terra Que não tenha Sofrimento Dores morais Dores da alma Eu não conheço Nenhum Que não tenha Dois da alma E os profissionais Na Terra Que Deus colocou Para tratar Nessa alma São os psicólogos Eu acho que todo mundo Uma vez ou linha Ou outra na vida Deveria procurar Uma terapia Porque compartilha Eu sou Porque eu já fiz E Não é Eu não vou falar Do colegião pessoal Eu não vou dizer Para quem mais Você já foi avaliado Por um psicólogo E faz um crescimento Incrível Até para crescimento Pessoal o seu Eu acho que todos nós Temos aquele trabalho Que sozinho A gente não consegue Conduzir Eu acho que o psicólogo Nessa hora Para nos mostrar o caminho Fazendo que a gente Se conheça um pouquinho Também Eu acho que é Uma dica boa Eu sou a favor Todo mundo Abre as chaves Às vezes Que a gente não sabe Nem por onde der Por que eu reajo Daquele jeito Por que eu sou Daquele jeito Quero melhorar um pouquinho O psicólogo Muitas vezes Um bom psicólogo Sabe A chave Para você Você mesmo Se descobrir Você vai descobrir Onde você pode Trabalhar mais aqui Mais ali A doutrina espírita Faz muito isso Sem dúvida Quando você vem Para uma palestra E você começa A escutar Isso Serve para mim Isso Eu tenho Eu tenho Esse comportamento Aí ela dá As soluções Faz assim Faz assado E você já Começa A terapia ali Tem dúvida Quando você Vem para uma palestra Espírita Você está sendo tratado Mesmo Em algumas religiões A maioria delas Faz isso também Quando começa A abordar o ser humano Como uma necessidade De transformação Faz isso Você vai em um culto Vai em uma missa Você vê Sai melhor Você sai querendo melhorar Você sai disso Nossa essa missa foi Massa Foi bom demais O padre foi fantástico Tocou em mim E me fez querer ser melhor Então é assim Que a gente tem que fazer O psicólogo Faz isso Com uma forma Muito mais Profissional Então para criança Não tem dúvida Ela é um profissional É uma Recomendação maravilhosa Só voltando um pouquinho Ao que a gente Começou Comentou sobre o suicídio Na visão espiritual Uma pessoa que sofre Depressão E chega À suicidária Ela tem As responsabilidades Sobre isso A minimizar Espiritualmente Por estar No estado depressivo Ou não Ela responde Da mesma forma De um que não No vivo Passar o seu O que é O julgamento É diferente O julgamento É diferente Ela é responsável É responsável sim Né Foi Muitas vezes A gente pode dizer Que buscou Mas pelo menos Se deixou levar Não fez aquela sua Profilaxia Às vezes Não fez nessa vida Não fez na outra Também Porque todos nós Como sujeitos A gente traz depressão Se a gente não Fizer a nossa profilaxia Ou seja A nossa prevenção Então Esse indivíduo Não fez a prevenção Se deixou levar Né Pelos pensamentos Pelas culpas Né Pelo sofrimento Pelo achar menos digno Fica triste Né Então Então Ele tem Claro Quando chegar naquele momento Que ele vai praticar O suicídio Ele vai ter A organização Né Porque Deus vai pesar Isso Né Ora Eu já disse Para você Os relatos No depressivo É uma dor muito Intensa Na mente Né Você Não tem saída Não vê Pro Né Às vezes Né Tudo é tristeza Tudo é dor Né Tudo é muita dor Não tem saída Infelizmente Busca o suicídio Né Infelizmente E aí vai sofrer Também muito mais Mas há um Peso diferente Com certeza Não sei qual é o peso Cada pessoa vai ter A sua medida E aí Deus vai medir Isso Né Claro A nossa consciência De Ele vai medir Isso aí Enquanto que Fomos responsáveis Porque nós É que A gente julgou A pena É A companhia Do obsessivo Pode levar Usando O processo depressivo Pode induzir Pode induzir A uma tendência Que você já tem Na depressão Certo Então O mandamento Que Jesus falou E agiar E orar Cabe também Aqui pra Depressão Ou orar Tanto pra prevenir Quanto pra tratar E vigiar Pra não deixar Nos levar Pelos pensamentos Depressivos e tristes Então O obsessor Ele pode intervenir Tanto pode Ser desencadeador De um processo Depressivo Com a tendência Eu aceitei Aquela obsessão A gente sabe Que a obsessão É a que a gente Afina Tem uma sintonia Com aquilo Obsessor 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 É uma sintonia Fina Eu aceitei Tanto no desencadeamento Quanto na piora Então a terapêutica De desobsessão Vai subir efeito Porque Corriqueiramente Há um processo De obsessão Na mente Processo de obsessão Que a gente está Aproveitando Aquela depressão Pra piorar Cada vez mais O sofrimento Do obsediado Então há sim Associação A gente não pode dizer Que a depressão É uma doença Obsessiva Exclusiva E chegar no centro espírita Pronto Tirei o obsessor E está curado Não Porque o obsediado Ele também Ele é doente Ele é que é o doente Ele permitiu Que o obsessor Traz na sua Linha mental Então a responsabilidade Abriu o padrão vibratório Entrou na sintonia Ligou a antena Eu quero entrar na antena Naquele programazinho De depressão Ligou lá o rádio Da sua mente Porque na sua antena E sintonizou Então Não sintonizemos Elevemos o nosso padrão mental Como eu já disse Boas leituras Bons programas de TV Bons sites de internet Boas músicas Boas músicas Com letras adequadas E saudáveis Músicas Livros Jornais Tudo isso Notícias ruins Que a gente está vivendo Toda hora Não que a gente não tenha que saber Mas para que sintonizar E ficar assistindo aqui 24 horas Na hora do almoço Compartilhando os vídeos Nas redes sociais Compartilhamento De ideias De nível ambiental Mais inferior Eu não compartilho Nem mandem para mim Porque realmente Ali a antena É pago Porque se a gente faz isso A gente está sendo Conivente E colaborador Com o baixo padrão Vibratório da tela Não só o nosso Mas os outros De todo mundo Somos Nossos amigos Nas redes sociais Acabam assistindo Alguns vídeos Lendo algumas mensagens Então Se for para a gente Compartilhar Compartilhe coisas boas Só coisas boas E não precisa ser Só religioso Não Tem muitos vídeos Bons Que colocam para cima Coisas boas Coisas boas Coisas boas Que não ferem ninguém Então isso aí É uma profilaxia A qualquer dimensão mental Quando a gente tem Uma vida estruturada Organizada Mas a depressão Ela nos encontra E a gente não sabe Por quê Eu tenho uma tristeza profunda Não consigo Não saio dessa tristeza Mas eu não tenho motivo Dessa tristeza Eu posso dizer Que a causa Dessa minha tristeza Está em outra existência? É bem provável É bem provável Que sim Você traz Para outra vida Quem está trazendo Você mesmo Está trazendo Alguma experiência Infeliz Menos feliz Para essa vida E que está Se apresentando Aqui nessa vida Tudo É bem programado Na nossa vida Inclusive O corpo Que a gente Está usando Então Se a gente For levar Para o lado biológico A gente diz Que há uma tendência biológica Se meu pai é depressivo Eu tenho uma chance Para não ser depressivo Porque é uma pessoa Que não tem pai depressivo Mas aí Então Quer dizer que o biológico Está mandando? Não Mas eu escolhi aquela família Porque eu sabia Que tinha aquela tendência Sim Mas meu irmão Não tem depressão E eu tenho Mas eu O meu espírito Ele acionou Os genes Que desencadeiam A depressão Que fazem Diminuir O índice O cérebro comum Com conta De trazer Dentro da minha alma Dentro do meu Pelo espírito As energias As máculas Que vão levar Aquele processo A minha forma de pensar Então Está tudo bem na vida Não tem causa nenhuma Que está causando problema E eu mesmo assim Entrando depressão É muito provável Que se a gente Traz tudo A vida A gente tem Um trecho de irmã Em que ele fala Que a depressão Interfere na mitose Que é o processo De divisão celular E isso aí Desencadeando Doenças como Canas Doenças do sistema Neumológico Por aí vai Quais são as consequências Espirituais Que não ajudam Com a pensar Só no que eu fiz Mas espirituais E rudutas Para A depressão Da depressão Olha Falar em Emmanuel É uma referência Para nós E de fato O pensamento Ele Controla Todo o processo Vital Para a nossa vida Se eu penso em saúde Meu organismo Vai pensar em saúde E as células Elas vão reagir Com saúde Com vitalidade Com animação Querem mais saúde E se meu pensamento Ele se volta Para a tristeza Para o não viver Perde-se o controle É como se As células Ficassem sem Um Deus Que é a minha mente Nós somos Uma comunidade Vivendo aqui Eu vou com uma comunidade De células Que estão sob o comando Do meu espírito O meu espírito Está comandando Essas pequenas células Que estão circulando As células Do sangue E se eu perco O controle Sobre ela Não só Com o pensamento Depressivo Mas por exemplo Quando eu fico Com raiva Eu perco o controle Quando eu uso De substâncias Que não deveria usar E exceto Toda aquela Há uma possibilidade Dessas células Sofrerem Sofrerem O processo Na sua vida Na sua divisão celular Na mitose E pode se encadear Agora Para que eu diga Hoje Não existe Dentro da medicina Ainda Que a gente sabe Que um dia Vai ser provado Dizer que depressão Está relacionada diretamente Com doenças Malignas Com câncer Não posso dizer isso Ou o médico Não ia permitir Para dizer isso Mas Pelas informações Espirituais Essa abundância Na divisão celular Que desencadeia doenças E cânceres É uma possibilidade E o câncer Está muito ligado A isso Está muito ligado A questões kármicas Porque o depressivo É todo feliz Mas que Traz a depressão Pode não se apresentar Na forma da depressão Mas de outras formas Que vai Se apresentar Em doenças Malignas A nossa amiga Leusa Bom Isso Ela perguntou Sim Segundo pesquisa Tem aumentado Muito o tratamento O tratamento Medicamentoso Principalmente Em crianças Só em O município É exatamente Preocupado Qual a sua posição Em relação a isso? O crescimento Do tratamento Medicamentoso Principalmente Em crianças Certo A depressão Isso É Porque O tratamento Padrão Para o controle De depressão É o tratamento Todo Pela medição Então o crescimento Para a doença É o diagnóstico maior Se você começa A diagnosticar mais Claro Vai tratar mais Você vai ver Muito mais crianças Estratando Muito mais adultos Realmente Eu observo isso Em minha postura Eu não sou psiquiatra Não sou psicólogo Mas eu vejo E eu pergunto Para os pacientes E a grande maioria Usa medicamento Para a depressão É incrível E a incidência maior Em mulheres Em que eu pareço Três para um Três mulheres Para um homem Então Esse aumento Nas crianças Se deve Ao diagnóstico Mais precoce O olhar Mais Aguçado Sobre essas questões Mas tem que tomar Muito cuidado Também Porque assim O tratamento Medicamentoso Ele é Ele é Demolgado Por isso que o profissional Tem que ser Correto Car de depressões Moderadas Ou graves Existe a leve A moderada E a grave A leve Você pode Deixar de lado O remédio Fazer apenas Com outras terapias A horroterapia As terapias Psicoterapia E as graves Não Sinto medicamento E as muito graves Nem só medicamentos Às vezes é o que eu falei Eletroconvulsoterapia Eletrochoque Que é um tratamento Muito agressivo Muito mais agressivo No caso Do espírito Que sofreu Sofre Pela depressão E desemparna Como A gente pode ajudar Esse espírito Que passou Pelo processo de depressão Da mesma forma Para esses espíritos Sem dúvida Daqui Daqui Da Terra O que a gente pode fazer Para eles Seria isso Lembrar Sempre Emitir bons pensamentos Para esses Que já se foram Com todos Fazendo com todos Nossos entes Que já partiram Porque o pensamento E a associação Com Relacionar Aquele divino Com o processo Que ele teve Aqui na Terra E isso Vai cada vez Vai mandar Lembranças Para ele Como se ele fosse Infeliz Então lembrar Ele com alegria Imaginá-lo Sempre Em uma situação Alegre Diferente Talvez Da que ele vive Aqui na Terra Para que ele possa Receber Essas energias Boas E ser auxiliado Para que os ventores Jesus Possam Ajudá-lo No mundo espiritual Muitas pessoas Dizem Que no dia Que a gente Alcançar A maturidade espiritual A gente Não está livre Dessas doenças Da alma O que a gente Faz para chegar lá Sem maturidade espiritual Qual a forma Que a gente Deve seguir Para chegar lá Conhecemos Sempre procuramos Conhecer Esse é o segredo É a gente Saber quem somos O que queremos Dar vida Para o nosso objetivo São as questões Básicas Da humanidade E Uma receita Única não existe Cada um Tem caminho Mas Sócrates Dizia isso Milhares de anos atrás Homem Conhece-te A ti mesmo O que a Zui Dizia A conhecermos A luz E a luz Te libertará E a luz O que é Conhecimento De nós mesmos E da realidade Desta forma Não sei se aqui na Terra Ou em outros mundos Em outros planetas Em outras dimensões Nós Alcançaremos Uma felicidade Mais integral Esse é o chefe Acho que a gente está aqui na Terra E toda A nossa Irmandade espiritual Que existe Não só na Terra Mas em todos os outros mundos É um conceito É um conceito aí Que é abrangente Bem Conhecer Já dá um trabalho Já dá um trabalho Já leva Algumas existências É ser muito sincero Com a gente A terapia A terapia sempre diz assim Permita Pensar Não tenha medo De seus pensamentos Pensar Pensamento Se a gente não pensa Nosso pensamento Eu estou pensando nisso Não Não estou pensando nisso Não Mas se você pensou Ou você Ou uma ordem espiritual Está pensando Então trabalha O pensamento Por que isso? Por que eu estou pensando nisso? Por que essa ideia vem? Por que essa ideia vem? Ela não surgiu do nada Mesmo as que Moralmente Você acha mais absurda Se não me viria Nem está falando para ninguém Mas pensar Por que eu estou pensando nisso? Se você está É porque Ou você está Sincronizado Com alguém que está pensando Aquilo ali Ou vê o que dentro tem você Então trabalha aquilo ali Aquilo ali vai me fazer bem Vai me prejudicar E na dúvida Busque Jesus E Jesus vai dar A resposta para você O Evangelho segundo o Espiritismo Tem A tradução de muita coisa Que Jesus falou Ou mesmo Diretamente na Bíblia Mas eu Recomendaria o Evangelho Que acho que Está com um conhecimento Grande Sobre a conduta Que nós devemos ter Na Terra Você falou Para a gente Que E quem Não exercita A sua fé Às vezes tem Uma predisposição maior E agrava Mais facilitada Então Como é que a gente Pode Tentar Ajudar A despertar Essa fé em Deus Essa fé em algo maior Uma pessoa Com depressão Para que ela consiga Se libertar Digamos assim É um trabalho Sempre é um trabalho Buscar a fé A fé é uma crença Você tem que crer Acreditar Eu sempre Eu gosto De dizer que A gratidão É um dos Pilares Para que a gente Possa ter Acreditar em Deus Sabe Ser grato Com coisas mais simples Mesmo que você diga Eu não vejo Deus Não consigo vender Eu não tenho fé Mas comece Pela realidade Local Seus irmãos Seus pais Seja grato Começa a ser grato Olha para Mesmo que não diga Não foi Deus Que fez o sol Não O sol está ali Aluminando Aluminando Dando vida Agradeça ao sol Agradeça as pessoas Que convivam com você Isso vai começar A gerar Uma sensação De felicidade E tal Que mesmo que você diga Ah não me entendeu Não, nunca vi Esse moço Para ele Mas dentro de você Vai nascer Uma coisa boa E eu Assim, acho que Estimular as pessoas A serem gratas Alegria Os sentimentos Que trazem Felicidade Claro que tem que ter Uma receptividade Da pessoa Sempre trabalhar Para mim Mas assim Existe uma forma Para você também Conhecer o outro Conhecer aquele seu amigo Que está precisando Conversar com ele Conversar Ver a chave Que abre A porta Da fé Para ele Não está Mostrar Dentro dele Dentro dele Não está na gente Às vezes a gente Quer levar Na realidade Falou Às vezes não está com a gente Está com ele A chave Mas ele vai deixar Uma abertura ali Para você dizer Olha aí Está dentro de você E você não percebe Seja o psicoterapeuta Dessa pessoa Converse Escute mais do que fale Se dá dúvida Vai ser boa Vai ser bem Aquele conselho Não dá o conselho Mas é Acho que Se a pessoa Já pensou Que tem que levar A fé Para aquela pessoa Já é um sinal De que Ela Está no caminho Está ajudando Está sendo caridosa E na depressão Quem já não passou Um momento difícil E a coisa Que a gente mais quer É uma ajuda Qualquer situação Ah Estou sem dinheiro Porque ele pede ajuda Ah Estou sem açúcar em casa Vou no vizinho Peça açúcar Então Todo mundo Que está passando Dificuldade Precisa de ajuda E Se você É essa ajuda É muito bom A gente tem mais Uma pergunta Da nossa mulher Rosa Gomes Que ela perguntou O seguinte O que você acha Da ritalina Prescita para crianças Pergunto Porque tenho Percebido Um aumento Significativo Desse medicamento Principalmente Quando a criança É diagnosticado TDAH É outra doença Não é? É O transtorno Não explica o que é Esse TDAH É o transtorno Deve-se Da hidratividade De atenção A criança Que as crianças Vem agitadas Que não conseguem Se concentrar Então está realmente Havendo um diagnóstico Às vezes É um super diagnóstico Que eu estou aqui com você Tem muita criança Que tem esse diagnóstico Sem a realidade ser Às vezes é Falta de Pai e mãe Menina Só um danado Mesmo Só um danado Mesmo Precisa só De um Pai e a mãe Dar Botar o limão Na régua E Usar um remédio Para ele Muitas vezes é isso Mas é uma terapia Que se dá Diagnóstico Aretamente Ajuda muito Também Se realmente Tem um TDAH É O melhor tratamento A menina Não consegue Se concentrar mais E tem que ser prescrito Muito Essas substâncias Aleatoriamente Até para pessoas Que vão fazer concurso Então estão exagerando Para ficar mais atento E absorver mais Eu penso que vai ajudar não Nosso amigo farmacê Está atrás das camas Está só balançando a cabeça Estou acordando comigo Então é Tomar cuidado Porque essas drogas Têm efeitos colaterais Trazem repercussões Estão mexendo no cérebro Mas na situação Que precisa mesmo Claro que não vai ajudar Porque as efeitos colaterais São menores E as consequências Eu acho que nesse caso É sempre a busca De um bom profissional Que aí ele realmente Vai identificar A sua necessidade Ou não De um tratamento Medicamentoso Ou de uma terapia Eu converse com ele Mesmo que ele queira Dar um negócio Não tem outro jeito Mas também aceita O tratamento Você quer seu filho Mas se for preciso Se você tem Boas referências Vale a pena Vai ajudar muito Mas cuidado Às vezes É como eu falo Dizendo Criança muito agitada O que eu observo É muita falta De pai e mãe A ausência De pai e mãe No dia a dia Deixa com uma empregada Uma babá Um colégio Não vai dar norma Não vai ter limites É normatizado Se a criança sabe O que é normal O que não é normal Ela vai fazer Correto E sabe Que as pessoas Esperam dela Que ela faça Aquilo que é o correto Normal Se ela não sabe Se ninguém diz pra ela Como é que ela vai saber Ela faz tudo Normal é você Na reunião Na missa No culto Na reunião Doutrinária Fica aceitadinha Não sei o que a letra Ela sabe Se ela não fizer Ela tá fazendo E se não fizer certo Você vai ter uma consequência Vai ter Não vai receber O lógico Quando a conversa A orientação E as consequências Não dão jeito Se reatim Eu acho que tem que ver Muitas vezes A criança entende Finge que não entende Aí o pai vai Não, esse menino Tá com algum problema Porque não entende O que eu falo Mas às vezes Ele entende muito mais Do que o pai Parece muito E me surpreende Com meus filhos Como eles Observam o ambiente Entendem tudo Que você fala E o que você não fala Ele sabe E muitas vezes Como ele é um ser inteligente Pode manipular O pai e a mãe Menos Preparado Para isso A gente tem que A gente tem até que Abrir os nossos olhos Para isso Com essa mudança Em todo mundo Planeta Muitos espíritos Mais evoluídos Estão Reencarnando Então muitos pais Estão aquém dos seus filhos Né É E deve ser aquém Pode até ser aquém intelectualmente Memoralmente Mas quem está no combate Sempre é o pai Porque o pai Essa vida Tem muito mais tempo de vida E tem a experiência Já passou pelas Situações mais complicadas Então assim Todo filho Seja ele o mais inteligente Do mundo Ah Meu filho é um gênio Precisa de pai Precisa de limites Precisa de orientação Né E tem essa não Porque é Na minha opinião Diz que é Índigo É Criança índigo Criança índigo Precisa de orientação Senão vai ser Criança índigo Que não vai ser A sua Seu objetivo De recarar E com culpa Deus Para Para a gente finalizar Nosso tempo Abastorado Eu queria A senhora Com vocês Assim Espírita Procura se conhecer Procura estudar Mas não está livre de depressão Não está livre de transformos Da arte Então Mesmo Quem procura Quem Está tentando Esse abuso Direto com esse Melhoramento Quem vai sofrer Esses problemas da arte Todo mundo está na terra Só O espírito Nem o religioso Ele está livre Isso não Você está aqui na terra Está com o objetivo De evoluir Você está Para evoluir É porque Não chegou na evolução Então não é perfeito Então ninguém é perfeito Porque é religião É religioso É espírita Qualquer outra religião É perfeito Então vai estar sujeito A ter os processos Que é percibido E outras doenças E também outros problemas Claro que Dentro da doutrina espírita Você está dentro De uma possibilidade Terapêutica Tem uma ferramenta Ali que você pode usar E que vai ajudar muito Tanto para prevenir Que você caia Nesses deslizes Como para tratar Como eu disse Qualquer religião Independente de religião Tem uma grande chance De você não ter depressão Só por ser religioso Tem uma espiritualidade E no espiritismo Não é diferente E ainda Eu acho que Tem muitas ferramentas Muito além Do que Muitas outras Outras Terapeutas Métricas Métricas Terapêuticas Exato Muito obrigada Para o papo de hoje Minha gente O mensagem que eu deixo é Todo mundo tem seus problemas Todo mundo tem suas inquietações Mas eu acho que a gente Não tem que aprender A conviver Com as inquietações A gente tem que aprender A conviver Com a busca de soluções Então vamos criar coragem E tentar tirar A pulinha Atrás de a orelha O carro que aperta No sapato E tentar solucionar Os nossos pequenos E grandes problemas Deixo um grande abraço A todos vocês Conto com vocês No domingo que vem Que a gente vai receber A nossa amiga Rebeca Arruda E ela vai esclarecer Muita coisa Sobre as práticas espíritas Então A gente vai saber Tudo O que é Prática espírita Então se você Não sabe Ah eu não sei Eu treino no centro Mas eu estou achando Que isso não é Um centro espírita Eu estou achando Isso aqui um pouco confuso A toalha não é branca Tem vela Não tem Então tudo isso Tudo que é mito Tudo que é verdade A gente vai saber Domingo que vem Então um grande abraço Para vocês Boa semana E até domingo que vem E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL